Pode ser difícil ficar motivado, especialmente no início da manhã. Você está cansado e prefere, na maioria das vezes, ficar enrolado na cama do que pular para ir fazer as coisas que precisa fazer. No entanto, você não alcançará seus objetivos dessa maneira. Então, veja agora, nesse vídeo, como acordar animado e pronto para ir com tudo e realizar todos os seus objetivos. Primeiro, tenha um quadro de metas. Tenha um quadro de visão ou um quadro com suas metas escritas bem ao lado da sua cama, para que seja a primeira coisa que você veja quando acordar. Descubra qual é o melhor para você. Você coloca em seu quadro coisas que o motivam e o inspiram, e então vê isso todas as manhãs ao acordar. Use uma representação visual de todos os seus objetivos que você tem, para que isso acione seus pensamentos. Segundo, fique ativo. O exercício ajuda seu corpo em mais maneiras do que apenas manter a saúde. Pode ajudá-lo a dormir melhor, reduzir o estresse do dia a dia e manter o sistema imunológico em ótima forma. Também ajuda a controlar a ansiedade e a depressão. Ajuda a evitar os estados de tristeza que a impedem ou o impedem de querer trabalhar. Manter-se sempre ativo. Pode melhorar seu humor a cada dia que passa. Isso ajuda você a se manter motivado, em vez de permitir que os dias ruins o arrastem para baixo. Terceiro, escreva em um diário. Mantenha um diário ao lado da sua cama e escreva suas realizações antes de dormir. Você também pode escrever nele ao longo do dia para controlar seus objetivos. Escrever as coisas é muito importante. Também o mantenha focado no que você fez até agora e no que ainda gostaria de realizar. Quarto, ilumine as coisas. Decorar ou pintar seu quarto pode afetar a forma como você se sente quando está dentro dele. Ter cores de tinta mais claras em uma sala pode ter benefícios psicológicos. Cores mais claras e brilhantes podem levantar seu ânimo, enquanto cores mais suaves como verdes e azuis ajudam você a relaxar. Redecorar é uma grande conquista que traz benefícios a longo prazo. Livrar-se da desordem e iluminar as coisas pode ser um lugar melhor para trabalhar esses objetivos. Isso vai fazer você se sentir mais positivo quando estiver lá. Quinto, faça um lixo de reprodução que você goste. A música é uma das melhores maneiras de colocar as pessoas em uma determinada mentalidade. Faça uma lixa de reprodução matinal para colocar enquanto se prepara para o dia. Escolha músicas que o deixem de bom humor e animado para fazer as coisas. Músicas animadas que você pode cantar enquanto prepara o café da manhã geralmente resolvem esse problema. Sexto, certifique-se de fazer pausas. Você não vai querer pular da cama se tivesse queimado no dia anterior. Mesmo que pareça que há um milhão de coisas para fazer, você tem que se dar uma pausa ao longo do dia. Se você continuar trabalhando, há mais chances de ficar entediado ou perder o foco com o que está tentando fazer. Você ficará tenso e estressado e perderá produtividade. Dê um passo atrás no que você está fazendo e dê a si mesmo algum tempo para você. Leia parte de um bom livro, assista a um filme ou asse algo muito bom para comer. Os intervalos permitem que você trabalhe mais tempo sem se cansar. Sete, concentre-se no presente. Não tente assumir muito de uma vez só. Metas gigantes não precisam ser cumpridas imediatamente. Em vez disso, concentre-se em pequenas tarefas. Você não quer acordar e ser imediatamente dominado pelo que disse que faria naquele dia. Realize seus objetivos diários. Trabalhar neles todos os dias é o que faz os maiores acontecerem. Oitavo, mantenha o positivo. Todos nós temos a tendência de ser muito duros conosco. Pensamentos negativos apenas limitam nossa produtividade e matam nossa motivação. O pensamento positivo é uma ferramenta poderosa e ajuda a nos manter menos estressados. Descubra uma técnica que o ajude a pensar positivamente, especialmente desde o início ao acordar. Uma boa maneira de fazer isso é cercar o seu espaço de trabalho com citações e imagens positivas. Escolha suas citações inspiradoras favoritas e cole-as nas paredes. Coloque fotos que o façam sorrir ou lembrem de suas realizações. Coloque também um pouco no espelho do banheiro ou na geladeira, onde você vai ver frequentemente. Dessa forma, você os tem nos dias em que está lutando contra pensamentos negativos. Nono, limpe as coisas na noite anterior. Se você acordar com uma casa que precisa de aspirador e tem pratos sujos empilhados na pia, não vai se sentir muito motivado. Se as coisas precisarem de arrumação, certifique-se de fazer isso na noite anterior antes de dormir. Ao fazer isso, você terá certeza de que o seu humor não ficará arruinado desde o início da manhã. Décimo, elimine distrações. Reserve um tempo para usar o smartphone e as redes sociais, se esse for o seu problema. A tentação de dispositivos está se tornando cada vez mais comum à medida que nos tornamos cada vez mais viciados em nossos telefones. Coloque-o no modo avião ou desligue-o completamente. Jogue-o em uma gaveta onde você não possa ver. Se você estiver usando o computador para fazer o que está fazendo, tente evitar então a internet, a menos que seja necessário para o seu projeto. Se o seu objetivo é escrever um livro, por exemplo, use um computador que nem mesmo tenha acesso à internet, se possível. Dessa forma, você não pode nem mesmo ficar tentado a usá-lo. Isso se chama tornar o fácil difícil. 11. Tenha metas que o deixem empolgado. Você não vai conseguir nada se os seus objetivos não envolverem algo pelo qual você seja apaixonado. Se você está pensando em fazer algo, mas não fique incrivelmente ansioso para fazer isso, então de que adianta? Você não vai querer trabalhar nisso se não sentir entusiasmo toda vez que pensar nisso. Faça as coisas pelos quais você é apaixonado. Não perca seu tempo com coisas que não são o que você deseja fazer. A vida é muito curta e é importante estar animado com seus projetos. Então, dada essas dicas e conselhos, é hora de acordar e começar a trabalhar. Comece a usar as coisas a seu favor e enfrente tudo o que você deseja fazer hoje.